Deixa eu até colocar aqui para facções nêutricas e eu nem vejo o que eles estão fazendo, não me interessa, esse cara não faz nada Construtor, construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados, esteja presente nas regiões e acompanhe o Daman das Construções Pez de Nurgle, tirando meu crescimento aí, tira esse cara aqui E esse daqui também E é isso, não tem nenhuma cavaleira desse exército aqui, mas a gente tem bastante arqueiro para brigar contra quem tiver Espero que aquele exército seja possível de ser mantido Eu vou vir em marcha mesmo, para ele vir em pressão de mim O que é isso aqui? Cavaleiros da Arábia Nós temos os arqueiros O meu outro vassalo não pegou nenhum exército, mas eu sei que ele tem um exército aqui Sua primeira tarefa vai ser destruir aquela facção da Arábia para mim Como é que está guardando isso aqui? Vinte? A Alucina não está impossível Se você atacasse em um turno Se você atacasse em um turno até seria bom para a gente Atacar a Sartosa ali, mas se você não consegue fazer agressor em cerco aí fica difícil para mim Eu só queria ir para a minha floresta de Ateoloren, sabe? Cortar pela raiz aquele Carvalho dos Tempos Cortar pela raiz aquele carvalho dos Tempos Agora fala uma frase de uma esfera Aí realmente complicou Dá pra bater nesse cara aqui Aí não complicou não Não sei como é que ele fala O Malagor Sei lá como é que ele fala Tá minha cachorrada Vou ficar aqui atrás Só pegar esse arco deles Quem eu abandonei aqui atrás? Vocês Deve ter que estar lá na frente também Mas o que é isso aqui? O cara tá jogando fogo em mim Ih, tem magia de fogo Segura a flecha Eita, metralador Ah, até bugou o som do jogo Por favor, não persiga ninguém, tá? Veja uma unidade desaparecendo em segundos Eu não perguntei o arco Então uma magia de fogo, já era. Se não tivesse magia dava para defender, porque ele não terá que retomar essas ideias. Patrícia! Os filhos de Atleta-Lorris! Gladecar! Em qualquer situação, na verdade. Encontre eles! Dorklaz Azrae! Gladecar! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Para os Reis Eternals! Nossos braços são seus! Eternals! Estão prontos! Estão prontos! Cozza! 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 Moço! Não quero! A primeira vez, eles vão cair! O Hostos de Deepwood! Para a fria! O planeta de fogo! Ação! A direita! A primeira vez! Os guerreiros de Ariel! Estou esperando ordens! 3 minutos! Vamos lá! Os guerreiros estão prontos! Sim! Sim! Os guerreiros estão prontos! Descobriam! Eu não quero que os guerreiros estão prontos! Os guerreiros estão prontos! Os guerreiros estão prontos! Todos estão prontos! É, já é! Só os cachorros sendo abalados, vamos ficar aí! Pegarei de volta! Ah, mas eles ferrou muito! Quebrou uma infantaria que era para ter segurado pelo menos um pouquinho mais ali, até matar os arqueiros dele! Por causa do cachorro que não fugiram? Não, mas eles morreram! Então não tem como falar lobinho! Pilhou! Pilhou e me deixou pilhado! Eu irei atrás de você, Shenkyazame! Eu matarei todos aqueles que você mais preza! Beleza, você foi até a cidade da rebelião para não fazer nada! Top 10 estratégias! Boa noite, Luiz! Boa noite, Luiz! Aonde pensa que vai? Vai, Shenkyazame! Unleash Chaos! Burta, seu exército agora eu diria que está mais do que pronto para começar a pavimentar o caminho da destruição que iremos levar até a floresta! Você também já pode trocar essas arqueiras aqui, Goblins! Porque tem coisa melhor no mercado! Se bem que eu nem sei se eu vou conseguir manter isso aqui! Mas enfim! Próximo turno eu vou descobrir se eu consigo manter ou não esse exército aqui! Cultiços fanáticos... Tem alguma coisa que reduz a manutenção? Renda gerada pelas construções... Isso aqui parece interessante! Renda por portos... Renda por portos... 400%... Pior que eu achei interessante isso aqui! Renda por portos... Pai, vamos ver... Para aumentar a comida da destruição melhor que o país que nem tem a roupa pavimentada! Exato! A ideia é essa mesmo! Renda por portos... Renda por portos... Passemos o turno... E pior que eu acho que aqueles exércitos aqui do lado do mulete são malucos que queriam atacar o Burton! Esses exércitos sempre querem atacar o... É malos... Eu vou deixar você em paz agora, vai! Porque não me interessa brigar com você mais! Eu só queria fazer suas ilhas! Recrutador! Nem todos foram abençoados com a graça! As tuas inteligências necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa! Passou vários turnos recrutando! Também agora tenho que me preocupar com os anões do caos! Estou chegando, Durtus! Pois é! Ele está do lado dos anões ali! Daqui a pouco ele vai ser atacado! Está fraco demais! Isso! Volta para sua cidade! Volta! Meu vassalo não tem ideia nenhuma do que ele está a fazer! Eu cometi esse erro de ficar muito perto dele! Eu vou ficar muito perto dele! O que é que ele está a fazer? Você está a fazer? Você está a fazer? Eu vou ficar muito perto dele! Então você pode colocar a armadura Pra ficar bem tank Será que você alcança a Sartosa agora em Sartosa é bem difícil de atacar Mas tem dono de magia Não é do que eu apalharia tanto na hora de atacar eles Você não tem aliada né, como eu imaginei Tá, a gente já luta sempre, peraí Cadabra Quellebron Acerto de contas imediatamente Por que Deus Arbóric pega fogo mano, mas felizmente é só para os elfos normais Tem mais coisas que mudaram a Ember Guard aqui né, resistência de projétil, 15% É cara, o cara colocou muita coisa pra bufar essa Ember Guard aqui Até exagerou um pouquinho eu diria, mas enfim Hummm, põe esse aqui Você também já pode começar indo pra lá vai Os anéis do caos não vão dar dor de cabeça Agora é a hora de explodir aqui minha renda Vamos ver quanto de renda negativa que eu vou ficar Você vê que eu acho que o exército está com a manutenção certa Hummm Tá, de 4.000 foi para 7.200 Então minha renda deve estar um pouco negativa sim Tá, vamos aqui atacar a Sartosa Eu vou atacar desse portãozinho aqui mesmo Fica você aqui Mas felizmente as árvores tem vídeo vanguarda então Ela falou assim, é? Limite de deploy? Foda-se Tá na cara do Gol já Esse aqui também vocês podem ficar tipo aqui Sim, foi no primeiro episódio mesmo Sim, foi no primeiro episódio mesmo Porque se você eliminar essa Sartosa rápido Jogando com a Tileia É muito fácil no começo da campanha Talvez tenha deve ser o suficiente para atacar Então eu quero vocês aqui Aqui Tá, vocês podem acertar esses bombardeiros aqui Tem guardas profundezas lá atrás também Os maquis Esse cara aqui também dá para acertar Vocês aqui podem mirar nas sirenas Vamos dar ali Deixa eu tomar muito projétil Bomba, morteira Vai tudo que tem direito nessa cidade Que eles jogam Esse pirata é brabo Essa é uma unidade que você não dá nada para ela Quando você joga em campo aberto Mas em círculo Defende que é uma beleza O compadre da Boca Para eu não trazer Parabéns Meu milagre Só um espectro da artilharia Chatonildo Eu tenho magia também Pode facilitar muito essa batalha Para você Estou pronto Espera-me Espero chegar mais perto, pra não errar essa magia das sirenas As drids tem ataque a etérea e a sirena não vai fazer nada Quer dizer, as drids são etéreas e as drids tem ataque mágico As sirenas são etéreas e as drids tem ataque mágico, então uma no luto Não sei o que eu queria falar Tanto que o Madrid aqui já está sofrendo metade da vida Toma cuidado aí árvore, atindo esses caras aqui Esse aqui Subiu todas para o guarda da profundeza para ajudar os caras aqui em cima Goblins Está na hora de mostrar o valor de vocês Que é nada no caso, então vai lá se matar Certo, casa Certo, a aliança é a minha área Escolar o juan Escolar o juan O que está na segunda à tarde? Ah, tô no avião As mãos são suas! Police! Tem um cadáver inchado aqui Explosão já acabou Acabou com os outros Mudo o alvo aqui, atira esse cara aqui agora Aqui foi com quase todos, pode juntar aqui Vem cá rapaz, não adianta você fugir de mim não Vem cá imediatamente Está fugindo de mim pessoal, não adianta Minhas perninhas são muito grandes para alcançar eles Eu falarei isso ao contrário se tiver os jogos de anões, mas O caso é consolento Tem um cadáver inchado lá na ponta, certo? Tem um cadáver inchado Todos mortos aqui Estamos ali mirando o cadáver inchado Vamos dar ele Eu não consigo acertar o cara de jeito nenhum Enfim, vamos pegar aqueles caras de revolver que estão lá na frente Vixe, está vindo aí o cadáver inchado Alguém que está com muita vontade de morrer assim O cara vai se jogar neles também O Skype varia mais oferecido Antônio inteiramente O cara foi giving o qualidade Ou o ataque invocional Vem cá na ponta Ya sei Ya aqui O ataque Feel free O ataque Os marido Elas O ataque O que era escondido ai, fantasmórbidos né Traga os meus fantasmórbidos agora, que estavam fora da batalha até o momento Ainda tem um exército da Aranesia que está na cidade do lado Vai ser um pouco difícil de bater nele, mas a gente repõe o exército rápido Vou até tirar vocês daqui para vocês não sumirem, mas acho que eles já sumiram Pega os fantasmórbidos ali Acabou Derreta e desapareça, criatura Acabou? Sobreviveu mesmo Vamos anexar, umas 47 mil para devastar Coloca... esse marco é bom hein, não tem nada Põe guarnição, óbvio Não tem nem o exército da Aranesia que está ali, é outro exército whatever Ah, minha renda ficou 800 Disse que eu ainda nem coloquei as unidades que eu queria para o Celebron Mas enfim né, pelo menos eu tenho um exército full elite aqui, digamos assim Calma Calma que ela é bom, você vai ter suas unidades ainda, tá? Não se preocupe Sei que você é o primeiro general e o último a ter um exército, mas... Era tudo certo, cara O que temos aqui? Era para pegar outro 3-man, velho Devo? Duas árvores de artilharia? Uma árvore custa 600, dá para pegar Eu posso substituir meu arqueiro orc Devo pegar, pessoal? Parece que são dois homens árvores, né? Quando eu precisar Vamos pegar A gente tira esse arqueiro orc aqui Esse aqui não é arqueiro orc Eu já tirei arqueiro orc Esse aqui é orc selvagem Arbores enchant Arbores enchant Ah, agora tem até Dodd Elfo, mano 350 de renda, o bagulho está louco Aliança Militar Reikland Ou seja, Império E anões A aliança mortal de qualquer facção do mal aí A aliança que você vê assim Quando você ataca uma das duas Ou uma das duas te ataca E você fala Hummm, acho que eu me ferrei Mas estamos aí Felizmente, para minha sorte Os anões do caos Eles são uma barreira entre mim e os anões Então Se a gente entrar em guerra Os anões do caos vão segurar eles antes da gente Meu vassal está muito louco, velho Na minha renda no copo Ela estava renda de 1, velho Consegui atingir 1 Tudo calculated Por que minha renda subiu para 13.000 de repente? Ah, tá Entendi por que eu acho Eu tenho duas teorias Ou o cara colocou no texto 400% E lá no efeito Sem querer colocou um zero a mais Virou 4.000 Porque eu não tenho tanto porto assim, velho Cada porto dá 400 4 vezes 400 4 vezes 400 Vai dar 1.600 por porto 1.600 3.200 Isso aqui é um porto também? Então 4.800 Caralho, mano O cara meteu É 13.000 É 13.000, velho 4.800 Aqui vai dar 5.600 Aqui vai dar 6.800 De renda 5.000 Bom demais Eu esqueci Sartosa Enfim Caralho, velho Realmente preciso trocar uma ideia com o cara do mod depois Não, deve dar certo, mas o cara aumentou muito, velho Muito Não precisa ser tudo isso Você pode colocar 50% Tá ligado? Quatro vezes mais de renda para um porto é muito numa campanha, velho Nem se você pegar todas as cidades élficas você ganha isso, tá ligado? É muito Não precisa de tudo isso Assim, não reclamo, mas É bom Lucine Ganha uma guarnição aí Pirata Sartosa Bye bye Borjo Quatrocentos por cento acho que não, mago Acho que o dos elfos normais é menos, mano Tem que checar depois Enfim É... Bom, você pode continuar subindo aí, né? Pra você pegar essa facção pra mim ali Agora pelo menos eu posso montar até meu exército E talvez até tenha isso aí na facção dos elfos da floresta Só que lá na facção dos elfos da floresta normal Eles não tem tanta construção de porto igual essa facção tem, né? Então a gente acha que o porto deles dá uma renda normal O meu porto, ele dá uma renda muito alta Tipo, se eu pegar esse aqui de 800 vezes 4 Ele dá 2.400 de renda nesse porto aqui Em uma cidade É muita coisa, velho Tipo, se eu pegar, ó Eu peguei esse aqui do porto 400%, tá vendo? Se eu vim aqui pegar agora Esse aqui que aumenta... Cadê? Esse aqui, ó Renda gerada por todas as construções Mais 20% Isso aqui já Quebra muito mais, velho Mas o grande livro de grudges ... ... ... ... Você foi avisado Você foi avisado do que, mano? Obrigado pelo resubbing de 6 meses, Matheus Tá, você já mexi, você também... Ok, se eu fui avisado, então ainda bem que me avisaram Só não sei o que, mas... Obrigado pelo aviso Obrigado pelo aviso Hum... Tá, ok É, meu vassalo, bye-bye, velho Vai ficar só com as cidades que estão perto de mim aqui, porque eu consigo proteger É, unsuccessful Esses魔al do caos não vai pisar aqui perto não Mas eles estão pilhando tudo, velho Vai vassalo! C'ééééé louco, mano Bateu no exército inteiro dos an laws do caos ali, velho 100% de respeito, acabou de ganhar, velho Tá, vem pra cá, a gente vai atacar esse maluco aqui no próximo turno Eu sumi com essa galera aqui, apareceu outro exército desse ainda? Que beleza, hein? Tá de aliança com quem? Rendes Fronteiriço só, né? Bom saber Rendes Fronteiriço Abrindo aquele caminho maravilhoso até a floresta Quatar Só tem escravos, não dá nem pro cheiro pra mim Facção destruída, é o que vocês merecem por ter me traído Põe uma estrada aqui Bom, esse exército já que tá aqui, eu vou mandar ele pra cima dos Anandos do Caos Pode botar esse negócio aqui Põe um ataque-forço pra corpo pra você sair cortando todo mundo É, as minhas... Esse aqui é o meu lugar que dá mais renda Só esse lugar que tá dando 6700 Depois daquela tecnologia, velho Tudo que tem em porto meu subiu loucamente aqui O negócio é doido demais, velho Pode mudar esse porto aqui Zandri também Dá pra montar até mais um exército com essa renda que eu tô agora O que eu realmente gostaria Quem vai ser o próximo? Não tem muita variedade do que pegar Mais um Emberlord Pega... Esses aqui Só pra começar já Are you a god? Próximo turno, cerca em conjunto em cima do Borjo ali Estamos chegando Enquanto rola a invasão do Caos, tá rolando a invasão dos Elfos de Khorne agora Ao mesmo tempo Junto com a invasão dos Anões do Caos, que também tá acontecendo ao mesmo tempo Sem ser de evento, os Anões do Caos mesmo, que estão sinistros A maior parte deles é tudo Orc Escrava também Que é o mais barato que eles conseguem fazer com pouca cidade Na real eu não sei quantos povoados eles tem Mas enfim Ah, esqueci de marcar um mod Eu acho que eles já abriu o jogo Que eu achei um mod pra eles recrutarem a unidade melhor Eu acho que eu ativei, não tenho certeza O que é o nosso mundo? O que é o nosso país? O que é o seu país? O que é o seu país? Tá... A máquina contra o Gramanhão eu deixo Só não mata ele Vocês vão vim daqui? Então eu vou abrir o caminho aqui Agora tem duas arvorezinhas Pra explodir tudo Oi Fica aqui vocês, Goblins fica aqui Arqueiros fica aqui Beleza Minhas Dreads Quase vocês falam de melhor Vem pra cá Pode atirar nesses pingardeiros aqui por enquanto O que vocês conseguiram atirar aí Tá bom pra mim Arqueiros também Pode pegar esses projétil deles aqui Tudo que tem de projétil Que o alcance de vocês é maior Agora é hora de ficar surdo Tô indo igual desse Vai 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 Mas deve ter morteiro também Vai ser uma delícia atirar aqui agora Olha o tanto de iludidade aglomerada ali dentro Isso ai vei, Arbores Enchant É só isso que eu digo também Eu acordo assim no meu jeito e falo Arbores Enchant Põe a escada meu filho É só botar Por que ele não bota? Agora a vida vai sumir O Gramanhão ta vindo ai E ai Andri boa noite Bem vindo de volta ai Fritz Eee que beleza Tem duas dessa árvore O Nordi O Nordi O Nordi O Nordi O Nordi Eem como que você conhece O Nordi O Nordi O Nordi Não mudou O Nordi O Nordi Portão destruído, está na hora do show Vixe, está o burto e o gramonho no portão agora, aí ferrou tudo Top 10 melhores duplas dos animes Vamos incomodar aquele morteiro deles lá atrás agora, os dois Não é canhão leve, mas é melhor pegar só o morteiro Esse balança de um bar aí, mano Acerta só um, mas é legal, viu já Mas, veja, puja o morteiro Porto, puja, 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 puja!! Porto, puja, 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 puja Os arqueiros já tomaram muitas flechas, quer dizer, muitos tiros de canhão da torre deles Pegar o alcance um deles, ou dois né? Perfeito! Com magia! Quer dizer que tem uma reclamação para essa auxiliaria, tem que ganhar fora o efeito moral dela, tem que deixar surdo Não, o que deixar surdo oferta moral, isso é verdade Mas aqui no caso nem precisa, já dá muito dano O bordo vai ser o bordo Mas aqui no caso, pô, eu não tenho que ganhar o bordo Ah, o bordo vai ter um golpe? O bordo vai ter uma traga, ah, o bordo vai ter alguma coisa Cadê o bordo? Eu estava em cima, brigando com uma galera Os cultistas Se os cultistas forem se matar, foda-se lá São cultistas então O que vocês vieram se matar aqui, bicho? Olha o Borja, comendo você de porrada aqui Um tiro bem dado aí você salva nossa unidade Todo o Brasil confia em você, vai lá O Gramunho até tentou chegar ali, mas não vai dar tempo O Gramunho matou meus cultistas por nada Aida Aida Armonis Entra Fujam, fujam daí por favor Não quero ter que voltar para recrutar vocês Aida Acabou Aida Justamente a tempo deles eliminarem meus cultistas e o Gramunho vai chegar no meio Para socar o Borja de porrada Muito bom Aida 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 E ai meu caro Duque, tudo bem? Você pode parar de encher meu saco? Agora temos uma esfera aqui na tensão também, mas deixa eu ir montar meu exército Já que estou sem fazer nada agora E você? Meu aliado já pegou Numa, as fontes da vida eterna continuam em uma ruína Mas aqui em cima a gente deve ter a luz do caos, porque a corrupção está muito alta ali Então vamos lá ver Estamos chegando na nossa bendita floresta lá gente Quer dizer, não é nossa ainda, mas vai ser Vou pôr esse daqui Renda gerada por todas as construções, 10% para toda a facção Meu amigo, minha renda não para de explodir Eu estava com 800 de renda, pesquisei um negócio que aumenta a renda em 400% dos portos Minha renda foi para 3 mil Estou pesquisando desse aqui agora, que vai aumentar Ah não, não, esse aqui Esse aqui Que vai aumentar 20% de renda em todas as construções A meta é renda infinita Já aconteceu muitas campanhas inclusive Eu vou pegar aquele herói que eu queria Aquele grande herói Level 5 aqui, foda-se, passamos o turno Dizem que você usa kakihishik Sei lá que porra é essa mano, língua de Mordor aí Eu não consigo jogar o The Witcher Tales lá de carta Sempre dá preguiça Ah, eu também não gostei não Jogo de carta pra mim, depois que eu larguei Hearthstone É meio difícil de jogar Por Zeg tendo a fazer amizade aí Eu respondi já, Matheus Dá pra ter uns 500 exércitos já, Zeg Parece que a Pérsia daqui a pouco é 300k Vai ser bem isso mesmo Cé, louco, olha meu vassalo, mano Tô dando porrada em anão do caos, cara Maluco Nuvem vermelha, tá de parabéns, Zeg, ó Muito bom Vá, Beastmaster Próximo alvo dessa brincadeira aqui Cara que birrufter, você não tem aliado nenhum E você é meu último caminho antes de chegar na floresta Sem ressentimentos meus caros, mas... Vocês estão na minha frente O que é isso? 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 Tem para os crânios... Pode melhorar aí Vou precisar de bastante guarnição dos lugares Agora que a corrupção está aumentando loucamente Uma outra facção é que ela quase não gasta bar para melhorar as coisas Quer dizer, eu não sei quanto vai gastar para melhorar o carvalho Provavelmente sinistro De ambar, como sempre, mas enfim Estrada aqui já tem Melhor a guarnição Aqui também pode melhorar Aqui também Palácio aqui também Pode colocar estrada que não tem Sudemburgo Tem a dos mortos, Khemri Tem uma estrada aqui também que vai aumentar ainda mais a renda do local aí do Porto Melhor o Porto, melhor isso aqui Ouro eu já tenho Coloca... O quê? Não sei Bom Tem a nois do caos aqui, né? Não me decepcione, jogo Quer dizer, a nois do caos Não, não é vocês Eu já estou em guerra Eu já estou em guerra com vocês Você não me interessa Eu vim aqui atrás da nois do caos Pode ser aqui então Por que que eu tomo atrição? Terras devastadas Terras devastadas Pô, eu não tomo atenção para a corrupção do caos Vou tomar atenção para terras devastadas É brincadeira, né? Ai ai, terrinha devastada Machuquei o pezinho Oi, 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 oi Oi, oi, oi 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 O Hulk O Hulk O Hulk O Hulk O Hulk O Hulk Enfim Nenudo Seu O Hulk O Hulk Baga Nicordão Mano, meu vassalo tá deitando os anões do caos, velho Sério mesmo, velho Total apoio meu Tudo bem que ele tem muito mais dinheiro pra recrutar coisa além de Goblin Mas como eu esqueci de ativar o mod de recrutamento melhor Por hoje eles vão ficar assim Na próxima live, quem sabe, eles recrutem coisa melhor Engenheiro Ah rapaz, um engenheiro que conhece o pronto fraco de qualquer construção Esteve presente nas regiões e companheiro também das construções E aí, cara que Norn Dá uma licença em cima do pai Ah, está tão perto, está tão perto que posso sentir em minhas mãos o poder Ah, eu vou resolver automático pra todo mundo morrer de uma vez só Caraca, foram os 3 cutis As brigas que eu quero não estão aqui, estão ali na frente Coloca esse aqui Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse em uma ventania Aqueles que asseguem entre a cabeça de suas intempéries num ritmo bem maior Coloca esse aqui, aumentar a força de projeto das suas unidades Bom, vamos pegar pelo global os seus cutis Já que você não consegue deixar eles vivos em nenhum momento E aqui a gente pode usar pelo subterrâneo pra conseguir se locomover Já que andar aí está difícil Isso é o Web, o Olíquo do Selva já está transmitindo uma simulação de bar Sei lá, velho Coloca isso daqui Coloca isso daqui Coloca isso daqui Coloca a estrada já tem né Então põe isso daqui pra gente melhorar a força dos exércitos Também, mesmo que seja só 1% Já ajuda horrores Qualquer slot vazio eu vou colocar aquele negócio agora Ué, aqui não tem? Desapõe né Essas condições bugadas que só deixei até o level 2 Ah não, está aqui ó Sucesso Beleza, o emissário vai ficar um tempinho parado Vocês já estão de aliança aí né E todas as facções ainda estão separadas Isso é bom e ruim ao mesmo tempo Mas agora vai ser louco ali né Vai ter que brigar com todos os elfos da floresta ao mesmo tempo com dois exércitos Eles devem ter pelo menos dois né Cada um deles Mas vou mandar o burto ali Dar um pulo ali na frente Só pra dar uma analisada no rolê Assim, opa Cheguei, caralho Mas aí você está transmitindo e gravando ou só transmitindo? Só transmitindo Transmitir, gravar, trava o PC De uma forma que a gravação às vezes fica inassistível Depois que eu vou testar ela Então pra mim é só fazer só transmissão Depois eu baixo a transmissão Corto ela editada E depois posto pro YouTube Assim não perde qualidade E o vídeo não fica travado Mano, meu vassalor está regraçando as ondas do caos Estou torcendo muito pra ele Que ele consiga realmente ganhar Mas as guarnições deles é um pouquinho forte Lá você vai a outra cidade Celo, mano Meu vassalor está muito zica Cara, que orgulho, mano Arquiteto, planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito estranho por aqui Esteve presente nas regiões E com pena da mãe das construções E aí, Orion Tudo bem? É, você mesmo Lord of the Asbury, tá ligado? O próprio O cara que eu vim atrás Se eu derrubar você A floresta inteira E ficará em desespero Preciso de arqueiros agora Para a batalha que virar Eu precisarei de Arqueiros Muitos arqueiros Tem alguém aqui? É a mesma facção do caos Da qual eu não quero atacar Ah não, aqui é os Femirs Hummm Femirs Aí não tem muita capacidade Para vocês Uma região corrupção do caos Altíssima Assim não vou abrir mão Pedra de poder Quando um arcanista Esfrega uma pedra de poder O artefato brilha por um segundo Antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento Os ventos da magia Sopram uma tempestade Tinha um item que eu ia equipar Para o emissário aqui Acabei esquecendo Para variar Que era Não, ah não tem É porque é cajada E tem arcana Então ele não pode equipar Triste Então deixe quieto Isso aqui é interessante Acrapalhar os caras Mas aí você pensa em comprar Alguma peça de PC Tipo trocar Que está te incomodando Eu quero trocar A placa de vídeo Falei A minha meta de computador É fazer o Warhammer Rodar uma batalha a 60 fps Porque eu não consigo Conceber na minha mente O quão prazeroso Ia ser ver Todas aquelas unidades Se matando a 60 fps E eu sei que é um Negócio impossível Mas enfim É um sonho Sonhar não é proibido Mas o que Ah é aquele negócio Da Arábia lá Põe esse aqui Que eu quero pegar o herói Patchfinder Não, não fica 60 fps É muita unidade É muito difícil Mesmo sem fazer live Bom, já estou conseguindo Vários desses negócios Que a força da arma Que vai ter meus exércitos E não compensa fazer Level 2 pra cima Porque o máscara Ele dá 2% Então se eu fizer Vários nível 1 Eu já pego Muito mais por cento Do que ter Uma construção Level 5 Daquela ali Como quebrar Essa facção Mais ainda Assim faz Assim faz A gente vai aumentar Esse aqui também Pra conseguir mais um desse Aqui a gente faz mais um Aqui a gente faz mais um Unlimited power E acho que acabou o dinheiro Agora Estou pensando em pegar a placa de vídeo RX 570 ou 580 RTX ou RX mesmo? Porque eu só conheço a ITX RX 570 Ah, eu não manjo das placas da rádio Mano Ah, eu não manjo muita coisa de hardware mesmo Eu pesquisei muito sobre hard Na época que eu botei meu PC Depois Eu nem Foi atrás mais Eu só fui atrás recentemente Porque eu falei pra vocês Que tinha queimado minha placa mãe E aí eu troquei Ela pra pegar Uma parecida que eu tinha Antes de ter queimado Troquei o cooler do processador Que eu tava com sobreaquecimento Do processador Quando eu tava jogando Que por exemplo Batia 90 graus Agora não passa nem de 50 Então já preserva melhor a peça E todo o conjunto Lá vai A besta enjaulada Glugzeg Acho que ele se fodeu Ele foi em marcha Lá da ruína Que eu sei que tem a noite do caos A gente foi lá em como mandar os vizinhos É só que esse processador Ele é muito caro Matheus É muito além do que Eu poderia gastar atualmente Então Mudar coisa do PC O que eu preciso mudar É muito caro Então não dá pra fazer agora Não com sala de estagiário Tá, terminou de recrutar aqui Terminou Mano Eu vou arriscar o ataque Primeiramente Gramuinho Pra eles não detectarem você Você vai usar o subterrâneo Antes da gente declarar a guerra Aqui E aí Burta Olá Orion Trago boas novas Os novos governantes chegaram Prepare-se pra uma batalha Que vai ter tanta flecha no ar voando Que vocês não vão entender nada E muito menos eu Que estou julgando Vou entender alguma coisa Então Aproveitem Tá, os reforços não vindo aqui A gente pode esperar eles chegarem Porque a gente tem artilharia Basicamente Uh, tem um túnel bem bacaninha Aqui Ah, chateado Achei que ia ter um gargalo da hora Aqui Até tem esse aqui Vamos aguardar aqui Vamos aguardar aqui Os nossos queridíssimos aliados Antes de soltar o inferno neles Eu acho que eles têm torres Aqui Ah não Estou falando bosta Ah, mas o gargalo é na água É verdade Eu lembrei Como é que é esse mapa O gargalo é na água Pois pegaremos Essa água Vai crescer o carvalho Vai botar pra baixo Não sei se vocês que sabem Se ele tiver condição especial Só tem gente aí de saber Pegando ele Depois a gente pode Tentar devastar ele Eu salvo antes de pegar A gente vê se tem condição especial Se não tiver Eu devasto Mas deve ter coisa especial Sim Ok, está na hora de começar A Fazer o que? Deixar a galera surda Shazam Caralho Boa tarde Família Estamos aí no recinto Leroy Jackens Gramoião Estou lá na frente esperando Você nem vem jogar Seus cachorros Em mim Olha Não é digno Não é digno Agora a gente faz assim Envoca aqui uma Um dado de drids Os dois Rebanho da perdição Se você for Chega primeiro Vai fazer o que? Ah não Um novo challenger Aparece Um homem árvore Isso é para vocês aprenderem Elfos Que vocês precisam De uma DLC Porque um mod Tem mais unidades Que vocês Muito mais Cuidado Pegue-nos As armas Estão sepados Prontos Beleza Caralho Um corpo Segundo Umone A gente vai jogar um tiro no meio! Onde você quer? A gente vai jogar! A gente vai jogar! Não deixe a guerra! Adeus FPS Que caos a intenção é essa? Não fujam Cadê você com os meus reforços de superfície? Tô demorando muito pra chegar em Música 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 E aí de trás Pode não Acabou sua munição Chega mais O gramanhol ta muito te tirando na minha cara Ele ta parado velho Eu vou te contar Esse reforço Tão legal poder dar as unidades para a máquina controlar e ela faz isso Chega para todos os desafios O Burton ta brigando com o Warren e com a minha árvore Chega aparentemente Ta chegando mais um minhaya por aqui Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Uma regada Para chamar a atenção dos caras Seus inúteis Eu vou te dar Vamos dar uma voltada aqui Bonitona, um arreigo monstro Até os reforços A atenção é que eles estivessem me ajudando Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Só vocês que são invocados Vocês podem ficar brigando Para atrasar eles mesmo Mas goblin também Porque goblin foi isso Eu troco por Drill depois Boa Bora ai seus inúteis Faz alguma coisa Acordou Acordou a humanidade em Atenção Atenção Ta tirando flecha aqui That is not even my final form Que zona que você fez ai Eu vou deixar você acabar a batalha Eu não vou machucar as minhas direitas não Vai lá e acaba essa batalha imediatamente Só quer lembrando saber Que você está fazendo essas coisas com ele Vai começar ou não vou falar Atenção Acordaram? Ae O Gramunhão Release the Kraken Está na hora De distribuir porrada Agora sim Reforços da superfície Reforços da superfície Era tudo um plano para eles acharem que estavam ganhando Não que eles tivessem Mas enfim Orem um freguês Orem um freguês Orem um freguês Caiu O que a gente precisava fazer era bater no Orion E a batalha acabava O que a gente precisava fazer era bater no Orion E a batalha acabava Que batalha velho Que batalha velho Puta merda Não morreu Mano, olha essa linha de frente Meu amigo Que caos Que foi isso aqui Olha aqui De arqueiro morto Para flecha, artilharia Tudo ao mesmo tempo Caralho velho O negócio foi intenso Fugiu um exército inteiro deles Estavam aqui fora basicamente Que provavelmente vai recuar para o Carvalho dos Tempos Mentos E os dois Fugiu um exército Que matem Fugiu. Fugiu. Obrigado.